É o DJ menor da 17 que tá no comando DJ MP7, volta, volta, puta É o DJ menor da 17 que tá no comando É o DJ menor da 17 que tá no comando É o DJ menor da 17 que tá no comando É o DJ menor da 17 que tá no comando É o DJ menor da 17 que tá no comando DJ MP7, volta, volta, puta É o DJ menor da 17 que tá no comando É o DJ menor da 17 que tá no comando É o DJ menor da 17 que tá no comando Eu de time nordense, sede que cara Tua bucina Tua bucina